Ao longo dos últimos anos, ouvimos os professores, acompanhámos a realidade das escolas e dos alunos, vivemos os seus desafios e procurámos soluções. Deste trabalho conjunto de professores, autores e Lisboa Editora, nasceu um projeto ambicioso. Constituído por um manual em duas partes, um caderno de atividades, um livro de professor e centenas de recursos multimédia e inovadores, com destaque para o E-Manual do professor, para o E-Manual do aluno e para o Banco de Recursos Interativos para Professores, o projeto História e Geografia de Portugal 5 responde de forma eficaz aos desafios com que os professores se confrontam diariamente. O manual está dividido em nove unidades que cobrem as orientações curriculares. Todas as unidades são introduzidas por um separador, com a localização espaciotemporal e um índice dos assuntos. Com uma estrutura regular facilitadora da autonomia, as unidades desenvolvem-se em dupla página, integrando e relacionando a documentação apresentada, mapas, imagens, textos, gráficos, cronologias, etc., com o texto informativo, explicitando-o ou exemplificando-o. Os assuntos são geralmente introduzidos por ilustrações da reconstituição histórica, de modo a inserir o aluno na época em estudo e a promover a descoberta dos conceitos. A rubrica Faço, Aprendo, que finaliza cada dupla página, questiona e interpreta os documentos, dá indicações para trabalhar no Atlas e no friso cronológico do aluno e sugere o uso da internet com vista ao desenvolvimento das competências específicas da disciplina. As atividades propostas em Aprendo a Estudar orientam o aluno no sentido de adquirir método de estudo e, naturalmente, consolidar os conhecimentos. E, para sistematizar a aprendizagem, não vou esquecer. Complementarmente, o manual apresenta 14 heróis de ontem e de sempre, visando fomentar valores éticos e temporais e desenvolver a cidadania, assim como 11 projetos de trabalhos para desenvolver outras competências. No caderno de atividades, encontramos 23 fichas de trabalho, destacáveis, que percorrem todos os conteúdos do programa. Este caderno inclui ainda dezenas de outras atividades, ora mais lúdicas, ora mais formativas. Também aqui encontramos as atividades de atlas e de friso cronológico, igualmente destacáveis, e que permitem ao estudante desenvolver as noções de espaço e tempo. Visando auxiliar o professor na tarefa de preparação das aulas e de motivação dos seus alunos, o livro do professor propõe planificações de unidades e dá indicações diversas, como sugestões de visitas de estudo e de uso das TIC, além de aspectos a explorar nas reconstituições históricas. A componente das tecnologias da informação e da comunicação é amplamente valorizada, com recursos multimédia para professores e para alunos. Associados ao manual, a Lisboa Editora disponibiliza o e-manual do professor e o e-manual do aluno, que consistem na versão digital do manual impresso, em contexto com dezenas de ligações para recursos complementares que, de forma dinâmica, exploram os conteúdos programáticos. A adoção deste projeto confere ainda ao professor acesso gratuito aos conteúdos de História e Geografia de Portugal do 5º ano do Banco de Recursos Interativos para Professores que são parte da oferta do serviço da Escola Virtual. Perante os novos desafios, a resposta História e Geografia de Portugal 5 Lisboa Editora O prazer de aprender Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti